E aí pessoal, começando um vídeo aí de forma diferente para vocês, né, aparecendo aqui, mostrar aí um tamba para vocês, sistema direitinho, com a ração de beijinho e acompanha o vídeo aí que vai ser bem legal, né, porque nós estamos atrás do pirarucu, né, dos peixes de couro e da pirarara, né, espero que saia aí para mostrar para vocês. O vídeo anterior aí teve duas pirararas, né, então quem não acompanhou, acompanha e bora aqui tirar o peixe para mostrar para vocês. E antes que a gente se esqueça, né, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo e vamos lá. Aí pessoal, saiu o peixe, um pouco menor, né, mas vamos embora, ir atrás dos maiores, né, e também ficar de olho ali na vara dos de couro. Bora soltar. Vocês viram aí que imagem, galera. Os pirarucu, primeira vez que eu venho aqui no São Pedro, eles saem, eles ficam muito nesse cantinho aqui, ó, onde tem várias pilastras de concreto, tem um mato aqui no campo, normalmente eles... Ah, não, acabou de respirar lá atrás, ó. E, ó, o sistema que a gente está aqui, ó, eu coloquei um EVAzinho e duas boias, o ideal é uma só, né, mas aí na hora que eu jogo a cabeça de tilapia a boia sobe e fica limitado a altura que eu quiser. Estava um pouquinho mais baixo, agora eu vou subir a cabeça de tilapia um pouquinho mais para a superfície, beleza? Vamos atrás desse peixe aí, véi. Vocês viram o tamanho do pirarucu? Se não ia pegar, o vídeo ia ser monstro, hein, galera? Torçam por nós. Bora. Só que dessa vez na Aquamil seca natural. Esse foi na caída, hein? E a escapada foi ao vivo. Quase que eu levo uma boiada. Só escapou. Só escapou, né, mostra aqui, pessoal. Mostra aí, ó. É, só escapou mesmo, galera. Infelizmente. Mas era o mesmo padrão, deu para ver ele, era mais ou menos o mesmo padrão do outro. Aqui, pessoal, é anzol, não sei qual que é, não. Chinuzinho. É, anzol, não sei, não. Chinuzinho, então, com o chumbinho aqui, grão de arroz e um chicotinho aí de... Um metro. Um metro e pouco, né? E aqui a boia, o vagalume. E bora pegar mais. Quase tomou uma boiada, hein? Então. Resumo direitinho. Copiei a crise aí. Coloquei a raçãozinha seca. Ó, para vocês verem aí o que é a honestidade, vamos dizer assim, e a transparência que eu sempre tive aqui com vocês. Quem me acompanha sabe que eu sou fabricante de antena e ração. Eu adoro usar minhas rações, principalmente a ração de beijinho, que é o que a gente estava usando. A gente até pegou alguns peixes nela, mas a gente começou a usar a seca e está tendo muito mais ação do que na ração de beijinho ou nas outras rações com essência. Eu sempre falo para o pessoal, o pessoal sempre me pergunta, né? Principalmente quando vai comprar, qual que é a melhor essência, qual que é a essência matadeira e tal. Cara, peixe é um mistério que a gente nunca vai conseguir desvendar. A essência, já cansei de fazer pescaria que o atrativo na ração salvou a pescaria. Tipo assim, só bate em uma ração e já fiz pescarias que assim como hoje o peixe só bate ou então pelo menos tem mais ação na ração seca do que na ração contrativa. É uma diquinha aí, inclusive até o Matheus me deu e falou, ó, aí na raçãozinha seca bate bem. A primeira vez que eu vim aqui, quem acompanhou, viu que eu peguei muito bem na raçãozinha de mamão e eu não trouxe dessa vez, também sou um cabeção, né? Mas é isso, peixinho menor, vou soltar ele na água aqui mesmo, peixe aí dos seus 3 quilinhos, bem pequenininho mesmo, mas tá bom, esticou a linha aqui, beleza? É isso, o dia tá difícil galera, não tá fácil, tem alguma coisa que aconteceu que tá interferindo na pesca, peixe não tá comendo na superfície, a gente vê os tambas nadando assim e eles não tão comendo e não é temperatura, apesar de a gente já tá no início do inverno, a temperatura tá muito alta, tá 27, 28 graus, a mínima 17, 18, então assim, a temperatura tá excelente. Tem algum outro fator aí que o peixe não tá querendo comer na superfície não, mas a gente vai buscando eles aí de outros jeitos, beleza? Bora! O peixe passou 5 minutinhos, mais um, só que agora na massa de fundo, massa branca de fundo, beleza? Arremessei pertinho aqui, ó, debaixo da copa da árvore, uma olhadinha aí, ó, 10, 15 metrinhos do barranco, quase levou a barra pra dentro d'água, beleza? Olha o tamanho do peixe, peixe padrão de massa, né? Olha lá, peixinho de fundo pessoal, sai de tudo, principalmente os peixes menores, que eles são mais rápidos, né? Mas sai peixe grande na massa também, se insistir, contar um pouquinho com a sorte, sai peixe grande. A gente vai soltar ele, a gente vai mudar um pouquinho a estratégia, a gente vai lá pro outro lado, o pesqueiro tá vazio, galera, hoje uma quarta? Quarta. Quarta-feira, tá aberto o pesqueiro, só que só tem a gente aqui, galera no inverno dá uma recuada mesmo, né? O pessoal fica bem inibido, mas sai muito peixe, cara, principalmente nessa época, aqui nessa região não esfria tanto, mas é o seguinte, a gente vai pra lá, que ontem a gente fez a pescaria do lado de lá, saiu duas belas piras no final da tarde e eu perdi um tamba também, galera. Vou falar pra vocês que é bem provável de ser o peixe de 34 que você tem aqui, um pretão, ele tava comendo a raçãozinha que encostou lá do lado da caixa lá, eu vi ele assim a meio metro de mim, coloquei a raçãozinha na boca dele, só que cortou. Quem sabe ele volta lá hoje, a gente vai pra lá, na esperança de ir atrás dele, atrás das piras e continuar a cevando aí, continuar indo atrás dos tambas, beleza? Bora pra cima. Vai tirar, vai escapar. Não, tem jeito que fez não, velho. Pra que isso? Ó! Pessoal vai aparecer no vídeo. Isso, cara, é massinha branca, pô, massinha de farinha de trigo. Peixe branco, diferente, a patinga, velho. Uma patinga com a bochecha alaranjada, diferente. Olha lá. Olha lá. Que bonita, velho. Gostou pra caramba. Uma mistura de patinga com uma trinchã. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Alô, velho. E aí, rapaziada, gravando pro YouTube. Agora, deixa eu passar pra cá, deixa eu passar do barco aqui. Deixa eu passar do barco aqui. Ixi, deixa eu levar a galera aí. Olha que subiu o palinho. Ah, a isca. Quem quiser saber, a isca tá na linha lá, ó. É, não tem como mentir. Não tem, não. É. Cebola roxa frita na airfryer. Aí, amor, conta pro pessoal aqui no YouTube. Acho que ela tá enroscada lá. Pode ir andando, nós lembramos. Pessoal, gravando o vídeo pro YouTube aí, pra quem não tá entendendo. E pra quem tá no YouTube e não tá entendendo, eu tô na live também. Ó. Cês viram aí, falei que eu ia mudar de lado pra vir atrás da pira e do samba que... Que chora, velho. Ó, você vai sair do barco aí, ui. Olha lá onde que ela foi. Que risca. Ô, joga sujo demais, né? Quase que ela foi na bomba lá. Vou arrastar pra cá. Ó, que briga, galera. Que briga, velho. Vai continuando, né? Passamos pro lado de cá, viemos atrás da pira, que deu certo. A gente pegou duas grandes. Ou atrás do samba grande. E aí, tava ali brincando na massa de fundo. Abri a live aqui no Instagram. Se vocês quiserem acompanhar, inclusive vai ficar salva essa live aí. Beleza? E bateu a pira. Falei pra vocês, né? Chega as garças, chega a pira junto. Ó. E o garfo de deu sorte de novo? É, o garfo de deu sorte. Escapa mais não, viu? Cê ta doido. E o garfo de deu forte. Cê ta doido. Cê ta doido, né? Outra grandona, velho. Olha. Cê ta doido, velho. Ah, é o negócio. Deu, deu. Deu agora? Deu. Ai, galera. Ficou bem. Aí, ó. Ao vivo, hein. Chama, filho. Aí, ó. Ai, que pira monstro. Você tá doido? Aí, ó. Coisa linda, coisa linda. Show, velho. Valeu a pena pra quem tá na live, hein. Pra mim também. Valeu demais. Fazer uma fotinha aqui. Isso aí, galera. Ó, que eu falo, hein. Nunca desista de uma pescaria. Pescaria tava difícil, saindo só peixe menor. Mas aí, ó. Final do dia. Veio. Pira coisa linda. Vamos soltar ela aqui, ó. Tomar cuidado, pessoal. Principalmente quando for aqui. Que vai desse lado do cimento. Pro peixe não se raspar. Nas pedras aqui, ó. Ó. Todo cuidado é pouco. Peixe merece, cara. Tô tá doido. Ó. Chama, viu? Puxo. 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 É isso aí galera Encerrando o vídeo por aqui Encerrando em grande estilo novamente Quem assistiu a primeira parte A pescaria que eu fiz ontem viu A gente encerrou com duas piras gigantes Hoje a gente encerra o dia Com mais uma pira Vocês viram aí o pirarucu Quem acha que é lenda o pirarucu de São Pedro Porque faz tempo que não sai né Rogério Faz mais de um ano que o peixe não sai Então muita gente acha que é até lenda Hoje tá aí, tá filmado, registrado Não tem como falar que não tem pirarucu aqui no São Pedro Isso aí ó O Rogério acabou de falar pra gente Que tem oito pirarucu aqui Mas faz mais de um ano que não sai Como eu falei, tem gente que acha que é lenda A gente provou pra vocês aí que tem ele A gente foi atrás dele hoje Mas não saiu Os tambos grandão também não saíram Mas a pirarara veio aí pra fechar o vídeo em grande estilo Então é isso pessoal Fica aí Dois convites Quem ainda não conhece São Pedro Vem conhecer E se quiser vir conhecer dia 1º de julho Nosso evento Melhor ainda Beleza? É isso Espero que tenham gostado Agradeço a todos que estão assistindo até agora Show? Valeu Agradeço a todos que estão assistindo até agora Agradeço a todos que estão assistindo até agora